Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu não acredito que eu tô falando isso, meu Deus. Mas vamos lá, que bom ter você aqui. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro vídeo aqui no vlog. E esse segundo vídeo, o tema é muito polêmico, gente. Eu recebo muitas perguntas sobre esse assunto e eu resolvi compartilhar, ok? Tá na hora de abrir o meu coração aqui e compartilhar com vocês o que tá aqui dentro, a forma que eu enxergo, aquilo que eu creio, eu acredito e espero que seja aí esclarecedor pra vocês. Eli, é pecado ouvir música secular? Meu Deus! Vamos embora? Vamos falar sobre isso? Ok. A música é composta de três elementos. Harmonia, melodia e ritmo, ok? Esses elementos compõem a música fechado. E o mesmo acorde que é tocado dentro da igreja, é tocado fora da igreja. A mesma harmonia usada dentro da igreja, muitas vezes é usada fora da igreja. O mesmo ritmo usado dentro da igreja, é usado fora da igreja. O que eu quero dizer é que não existe um sol maior de Deus e um sol maior do diabo. Não existe um laço sustenido de Deus e um laço sustenido do diabo. Não existe um ré menor de Deus e um ré menor do diabo, ok? Isso é igual. São os mesmos acordes usados aqui e os mesmos acordes usados fora. Perfeito? O que difere a música, porque existe diferença, mas a diferença não é ritmo, não é harmonia e não é melodia. Estão nas letras. As letras diferem as músicas, ok? Os conteúdos abordados, as verdades implícitas e explícitas que a música carrega. A música sempre vai transportar alguma coisa. A música é um veículo que vai estar o tempo inteiro transportando. A música é alguma ponte que conecta coisas, conecta pessoas, conecta situações, experiências, histórias, ok? Então, existe diferença, mas a diferença está nas letras e não no ritmo, na harmonia e na melodia. Porque isso é uma base, ok? E é a mesma para todos os estilos e todos os segmentos. Na Idade Média, a Igreja Católica, ela proibiu um determinado acorde, porque acreditava que aquele acorde invocava a presença do diabo. Durante muitos anos, ela proibiu todo mundo de tocar esse acorde, porque eles acreditavam que aquele acorde era do diabo. O famoso trítono, conhecido como o som do diabo. Depois, graças a Deus, eles viram que não tem nada do diabo, que a música era de Deus e devolveram esse acorde. Resolveram deixar as pessoas tocarem esse acorde. Por causa da tensão que ele causava, eles achavam que estavam chamando ali a presença do tapiroto. Mas graças a Deus, depois disso está resolvido. Hoje a gente pode tocar ele, está tudo certo. Só uma curiosidade para você. Aí é o seguinte, para facilitar o nosso vídeo aqui, o seu entendimento, eu dividi em três pontos. Música cristã, música secular e música profana. Existe diferença e eu quero mostrar para você. Tá bom, gente? Lógico que com muito respeito, respeito a opinião de todo mundo, mas eu só quero deixar aqui registrado a minha forma de enxergar esse assunto tão polêmico. Partindo do princípio que a música, ela é o transporte, é o veículo. No meu caso, eu transporto a minha fé através da música, transporto a mensagem do Evangelho, a mensagem que eu acredito, a mensagem que é a minha base de vida. Eu transporto essa mensagem através da minha música, do meu som, ok? E eu vou falar aqui da música cristã, que é exatamente isso. Tem a ver com Deus, exclusivamente com Deus. Tem a ver com as coisas de Deus. Tem a ver com o que Deus é. Tem a ver com o que Deus faz. Tem a ver com a manifestação do céu na terra. E a música cristã, a gente canta sobre isso. A gente canta sobre as coisas de Deus. Tanto na forma vertical, eu e Deus falando dos atributos de Deus, falando do caráter de Deus, falando das qualidades de Deus, falando da eternidade, de tudo que envolve esse contexto espiritual divino. E da forma vertical também, as minhas experiências com Deus, os meus testemunhos, que acabam se transformando em canções. Essa é a música cristã. É quando o ritmo, a melodia e a harmonia se junta com a fé. Se junta com a graça de Deus. E se a música é um meio de transporte, a música tem o poder de transportar a realidade do céu para a terra. Ok? E ajuda a cumprir aquele versículo, que seja feita à sua vontade, assim na terra, como é no céu. A música consegue trazer a realidade do céu para a terra. E eu acredito nisso, tá? É a música que eu acredito, é a música que eu faço, é a música que eu amo. Essa é a música cristã. E glória a Deus por isso, é um presente de Deus para nós. Poder nos expressar, poder nos conectar com Deus através das músicas, né? Através da canção. Essa é a música cristã. Já a música secular, já é totalmente diferente. Bom, a música secular é quando o ritmo, a harmonia e a melodia se junta ao mundo natural. Ok? Se junta ao mundo normal. Às coisas normais. Às coisas que todo mundo está sujeito sendo cristão ou não cristão. Crendo em Deus ou não crendo em Deus. É quando eu falo de coisas normais, de experiências que todo mundo vive, de sentimentos que todo mundo sente. Alegria, tristeza, amor, ódio, esperança, fé, mágoa e tantos outros sentimentos. Ok? Quando eu falo música secular e quando eu enxergo música secular, é quando não tem a ver com a crença ou a descrença em Deus. Mas sim as experiências vividas, as lembranças guardadas, arquivadas, sabe? Que se transformam em música. É quando o compositor fala da natureza, é quando o compositor fala dos pássaros, é quando o compositor fala dos relacionamentos humanos, do comportamento humano. Ok? É quando o compositor fala sobre a visão dele a respeito das pessoas, a respeito do mundo. É quando numa festa de aniversário a gente se reúne para cantar parabéns para você. E celebrar o aniversariante. É quando eu estou aqui com meu filho em casa e eu coloco a música do ABC, a música do alfabeto. Para ele aprender um pouquinho sobre as primeiras letras, sobre o alfabeto e alfabetizar o meu filho. A gente cria uma musiquinha, sabe? É quando o meu filho cria uma música na hora de dormir e ele começa a cantar aquela música pela casa o dia inteiro. Isso é a música secular. É a música que não ofende Deus. A música que não agride Deus em absolutamente nada. Que fala de coisas normais. Na Bíblia existem músicas seculares. Quando o rei Salomão começa a fazer as suas poesias ali no livro de Cantares, ele não está falando sobre Deus. Ele está falando sobre coisas normais. Ele está falando sobre a forma dele de enxergar o mundo. A forma dele de enxergar as pessoas. Isso é música secular. Eu não estou aqui fazendo apologia à música secular nem dizendo que você tem que ouvir música secular. Quem sou eu para fazer isso? A minha intenção é só tentar passar para você e compartilhar aquilo que está no meu coração. E a forma que eu acredito que seja saudável para entender sobre esse assunto tão polêmico que já desgastou muita gente, já feriu muita gente. Música secular, para mim, é isso. É quando eu me conecto com o mundo natural. É quando nós estamos num casamento, por exemplo, e aí o cantor canta uma música em homenagem aos noivos. Falando sobre amor, falando sobre cumplicidade, companheirismo. Em um contexto de casamento, em um contexto de amor ali, você está ali e aí vê os noivos apaixonados, dois pumbus ali, apaixonados. E vem aquela música para celebrar aquele momento. Gente, isso é música secular, música normal, de gente normal, ok? Porque nós somos normais. E uma vez eu ouvi uma frase do pastor Neil Barreto que mexeu muito comigo. Gente, a gente tem aquele estereótipo de homem de Deus e mulher de Deus, de pessoas cedas, pessoas inacessíveis, pessoas intocáveis. Só que não, gente. Quanto mais espiritual, mais normal. Quanto mais homem de Deus você for, mais gente boa você será. Quanto mais perto de Deus, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais humano você será, ok? Mais normal você será. E essa é uma grande característica de alguém que tem um bom relacionamento com Deus. Ele prova daquilo que Deus entregou para a gente, que é a nossa humanidade. Não estou falando da humanidade caída, estou falando da humanidade em Deus. A gente prova dessa plenitude aqui na Terra. É uma característica de quem está próximo de Deus. É ter maturidade e sabedoria para provar o que é natural, para provar o que é normal, para provar o que é saudável. Isso é música secular para mim. Agora tem o nosso último ponto, e eu já estou caminhando para encerrar, que é a música profana. Existe uma diferença entre música cristã, música secular e a música profana. E eu falei lá no começo do vídeo, que de fato existia uma diferença entre as músicas, mas que não era o ritmo, nem a harmonia, nem a melodia. Mas sim as letras, os temas escolhidos. E aqui a gente fala sobre uma música profana. Uma música que agride tudo o que nós queremos. Que bate de frente com aquilo que a gente acredita. Que agride o caráter de Deus. Que agride os princípios de Deus. Que agride a base da nossa fé. Que agride tudo o que nós queremos. Essa é uma música prejudicial. Essa é uma música que faz mal. Essa é uma música que canta aquilo que nós não cremos. Aquilo que nós desaprovamos. E essa sim, eu acredito ser uma arma do inimigo para destruir o presente que Deus nos entregou, que é a música. A música profana só tem um objetivo. Ela quer destruir em nós essa riqueza que Deus nos entregou, que é a música. A música profana tem um objetivo. Agredir e deturpar tudo aquilo que trata sobre Deus na nossa vida. Deturpar o nosso relacionamento com Deus. Deturpar a nossa forma de enxergar Deus. Deturpar a nossa conexão com Deus. Porque o pecado faz isso. O pecado nos bloqueia. O pecado nos distancia de Deus. E a música profana tem esse único objetivo. Agredir a nossa fé. E por isso é tão prejudicial. Mas entenda isso. Por favor. Eu não quero fazer esse vídeo para comprar a briga com uma meia dúzia de pessoas. Nem quero aqui também ficar discutindo. Acho que eu não estou aqui. Não criei esse vlog para isso. Mas eu precisava muito me posicionar a respeito disso. Existe diferença entre música cristã. Música secular. E música profana. Ok? Que você tenha o entendimento aberto aí depois desse vídeo. Não sei se você vai concordar. Mas essa é a minha forma de enxergar esse assunto. Tão polêmico. E eu espero que tenha te ajudado aí. Lembrando que a música cristã é a música que conecta com Deus. A música secular é a música que nos conecta com as coisas naturais. Com as coisas normais. Com tudo que é normal e é saudável. A música profana é aquilo que vai contra a nossa fé. É o que bate de frente com aquilo que a gente crê em relação a Deus, em relação ao Evangelho, em relação à morte de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus. A música profana veio para agredir isso. Veio para destruir essa imagem que nós temos em relação à música que é um presente de Deus para nós. Deus te abençoe e tamo junto. Semana que vem tem mais vídeos. Valeu? Gente, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Então aproveita para dar o like. Agora eu aprendi a falar. Dá seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para pelo menos 10 pessoas. Deus te abençoe muito. Tamo junto. Fique na paz e é nóis. Fique na paz e é nóis.